Nesta quinta-feira foi realizada a tradicional abertura da Expo Piuí. As bandeiras foram hasteadas e as autoridades fizeram seus discursos. Estou aqui com o deputado federal Emidinho Madeira. Deputado, o senhor presente aqui na 42ª Expo, nós sabíamos que o senhor não ia faltar, porque é muito importante uma festa dessa para toda a região, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, queria cumprimentar toda a equipe da Onda Oeste, falar que nós estamos mais uma vez aqui na abertura e que essa festa movimenta muito a economia de Piuí e de toda a região. E nós é muito ligado ao Rodeio, Festa do Pião, nós temos que estar envolvidos. Nós não podemos vir aqui só na época de política, de eleição. Nós temos que estar aqui em todos os momentos, nos momentos de festividade, nos momentos de dificuldade. A gente tem que estar sempre aqui presente. E agradecer o convite do sindicato, do prefeito Dr. Paulo, dos vereadores. E sempre que puder, nós vamos estar aqui junto com vocês. Estou aqui com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. Deputado, primeira vez que o senhor vê exposição aqui em Piuí, primeira de muitas que virão. Primeiro é um prazer estar aqui em Piuí mais uma vez. E Piuí já vim várias vezes. Agora a exposição, realmente é a primeira vez. Estou aqui impressionado com a estrutura da exposição. Parabenizar o sindicato rural por um evento tão importante, comemorativo, né? Comemorando 155 anos aqui da cidade. E a gente, como agente político, parceiro da cidade, nos cabe prestigiar, estar juntos e trabalhar cada dia mais. É por Piuí, que é uma cidade que já está no nosso coração. E a gente tem trabalhado muito para melhorar a infraestrutura, saúde. E assim a gente quer realmente que Piuí seja uma cidade cada dia melhor para se viver. Eu estou aqui com o Wilde Welles Oliveira, ele que é o presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Wilde, 42ª Expo, daqui a pouquinho já tem então a abertura. É muito importante um evento como esse para a nossa região, não é mesmo? Boa tarde. Roseli, essa é uma... Primeiramente, boa tarde a todos, aos ouvintes da 100.3. É uma festa mais esperada. A população espera sempre ansiosa essa festa, que é o momento de confraternização, em que nós encontramos todos os piuienses, inclusive aqueles que moram fora de Piuí. E o bairro riso, né? Faz que a gente tenha essa união. Por isso, essa grande festa esperada por todos. Doutor Paulo, 42ª edição da Expo Piuí e daqui a pouquinho então terá a abertura oficial. E é um evento importante para Piuí, não é mesmo, doutor Paulo? Sim, Roseli. Boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste. Eu acho que da data festiva, é a data festiva mais importante do nosso município, onde nós comemoramos a festa agropecuária juntamente com o aniversário da cidade. Piuí hoje completando 155 anos, 42ª Expo Piuí, organização, Câmara Municipal, Prefeitura e a responsabilidade de toda a festa do Sindicato Rural, dos produtores rurais de Piuí. Isso mostra a importância da nossa região, a pungência da economia de nossa região, agrícola, pecuária, bracia leiteira, café, soja, milho, enfim. Tudo que vem do campo, que dá essa força da nossa cidade perante a um cenário econômico no estado de Minas Gerais. Eu fico muito feliz de estar como gestor, poder contribuir um pouco com o crescimento dessa cidade e estar aqui hoje na 42ª Expo Piuí. Estou aqui com o prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo. Cristiano, a importância de um evento como esse para a região, você, nossa cidade vizinha aqui, gestor da cidade vizinha, qual é a importância deste evento para toda a região? 42ª edição da Expo Piuí. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ondoeste. Como você falou, né, Roseli, 42ª, já é a 42ª. Então, assim, pela quantidade de vezes que a gente já teve essa festa, a gente consegue dimensionar a importância dela não só para a Piuí, mas para toda a região. A gente vê pessoas de longe vindo aqui para a Piuí, para essa festa. A gente tem uma das melhores festas de toda a região, né, a gente tem uma arena aqui sensacional, a gente tem um rodeio aí muito bacana e sem falar nos shows, né. Então, assim, para a gente que depende da movimentação turística, a gente acaba ganhando também com a festa. Além de, né, poder participar da festa aqui, a gente acaba ganhando com essa movimentação. Estou aqui com o Capitão Marinho, comandante da 110ª Companhia da Polícia Militar de Piuí. Capitão, começando nesta quinta-feira, então, a 42ª edição da Expo Piuí. Eu gostaria que o senhor nos falasse a parceria da Polícia Militar com o sindicato, com o evento. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, né, mais uma vez aí a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais está em parceria com o sindicato para que os nossos cidadãos aí de Piuí possam ter tranquilidade na hora de usufruir, curtir esse evento, né. Então, estaremos aí com o dispositivo de segurança reforçado para que todos possam curtir em paz e que os crimes sejam prevenidos e evitados. Estamos aqui com o senhor Eusébio Rodrigueiro, ele que é o presidente do Cicrede e o Cicrede é parceiro na realização da 42ª Expo Piuí. Senhor Eusébio, nos fale da importância que é um evento como este para toda a cidade, para todos os visitantes que vêm até aqui. Por incrível que pareça, 42 anos de Expo Piuí e a Cicrede Sul Minas completa 42 anos também. Importância enorme, né, Roseli? Pela nossa parceria também aí com a Andoeste, apoiando esse evento. Temos participado praticamente de todos os eventos aí da região, a qual a gente tem responsabilidade de expandir. Eu sempre tenho dito assim, que as Expos, elas não trazem só divertimento, cultura, lazer para a população em um final de semana. Estamos aqui hoje, quinta-feira, aqui no parque, iniciando as atividades. Aproveitar também a oportunidade de convidar o povo, né, para que venha para cá. A programação está bem legal, o parque está bonito. Mas a Expo acaba também trazendo desenvolvimento para a cidade, onde que o comércio vende mais, a rede de turismo, hotelaria, né, aumenta. Todo o setor aí econômico da cidade acaba fazendo o seu comércio girar mais. Vou falar agora com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí, o Tiá. Tiá, então daqui a pouquinho começa, então, a abertura da 42ª Expo Piuí. Qual é a sua expectativa e a emoção de mais um ano estar à frente do Sindicato dos Produtores Rurais e dessa festa linda que todo ano aí está aí para nos presentear? Boa tarde. Isso aí, Odeli. A expectativa é grande. Está aí movimentado o nosso parque e espero contar com todos aqui dentro, que vai ser uma festa, ficar na história de Piuí. De coração, agradeço ao povo de Piuí, a vocês da rádio aí, da Onda Oeste. De coração, as portas estão abertas para todo mundo vir para o Parque de Exposição. Conto com todo mundo aqui dentro. Preciso todo mundo dentro da festa aqui. Após a cerimônia, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí conduziu os presentes até o novo espaço do Parque de Exposições Tonico Gabriel, o Berrantão, que promete ser uma nova área de eventos, com estrutura para sediar diversos tipos de festas. Vai ser inaugurado hoje o espaço Berrantão, tão esperado para todos aqui, para aumentar a festa nossa aqui dentro do parque, para ter mais espaço. Se estiver chovendo, tem um lugar para todo mundo divertir e ficar à vontade. Vai ser uma pré-inauguração hoje. Conto com todos vocês aqui para nós tomarmos um chupinho e terminar. Está certo, Tiago. Muito obrigada. E se Deus quiser, um sucesso começando nesta quinta-feira até domingo. Todos convidados. É isso aí, eu que agradeço a todos. Vem para cá. É aqui que é o lugar de todos nós.